Olá, minhas princesas! Bem-vindas! Hoje eu tava pensando assim, eu queria mostrar a minha rotina de crescimento para o cabelo. Eu tenho uma rotina porque eu quero deixar o meu cabelo grande, eu gosto de cabelo grande. E eu queria ver o tanto que o meu cabelo consegue crescer saudável. Então, todo dia eu tenho meio que uma rotina. Eu lavei meu cabelo há dois dias atrás. E eu vou lavar amanhã. Dois dias? É, foi. Antes de ontem que eu lavei meu cabelo. E eu vou lavar amanhã de novo. Só que sempre um dia antes de eu lavar o cabelo, eu tenho uma rotinazinha. Sempre assim, porque no dia, depois, amanhã, à noite, eu já não tenho essa rotina. Porque senão meu cabelo vai ficar oleoso. Então o que eu vou fazer? Então eu vou explicar. E amanhã eu mostro a minha rotina quando ele tá mais limpinho. O meu cabelo, ele tá bem assim, sujo. Não parece, mas ele tá sujo. E eu não sei por que ele não tá aparecendo hoje. Engraçado, tem dois dias lá no meu cabelo. Meu cabelo não tá aparecendo hoje. O que que você acha? A primeira coisa que eu faço é pentear meu cabelo. Eu gosto sempre dessa escovinha pra pentear, ou então uma escova que não quebre o cabelo. E eu gosto dela porque eu acho que ela não quebre o meu cabelo. Ela, tipo, ajuda o meu cabelo a ficar intacto. E aí eu apentei o meu cabelo. A primeira coisa, eu vou pentear meu cabelo. E olha o tamanho que ele já tá. E eu gosto de ter esses cuidados com o cabelo também. Porque quando você cuida do seu cabelo, o que que você ajuda? Você ajuda ele a crescer, ele ficar hidratado. Cabelo que tá hidratado e brilhoso, cresce mais rápido, não é mesmo? Com muita calma no coração e amor também. Que depois eu já chego e pego um produtinho pra hidratar ele. Eu gosto muito de produtinho que hidrata o cabelo no corpo dorme. Eu gosto dessas coisas de respeito assim quando você tá dormindo. Os nomes da beleza e o cabelo hidrata. Até o que que eu já vou mostrar? Yay! Peguei o Brasil! Esse daqui é o Nice Par. Eu já usei vários diferentes pra noite. Esse daqui é da Trans. Mas eu sempre vou variando. Eu gosto que hidrata assim. É importante você usar ele quando você vai lavar. Porque ele fica meio de preguento o cabelo. Mas ele faz a função que ele promete que hidratar o cabelo à noite. E eu amo. É muito bom. E o cheiro é gostoso também. Às vezes eu fico tchando no cabelo. Porque eu adoro ficar tipo... Quando eu tenho tempo, né? Tem que cuidar do cabelo é vida, é terapêutico. Eu adoro falar que as coisas são terapêuticas. Mas de fato, é terapêutico. Passo mais pras pontas do cabelo. Ele fica bem tipo molhadinho. Agora a gente vai dormir. Já tô aqui prontinha para mimires. E eu durmo com o cabelo assim, né? Todo cheio do creme. Cheirinha muito bom. Então isso ajuda. E antes de dormir, além de fazer isso que eu faço no cabelo, eu uso também uma pílula específica pro meu cabelo. Que é uma vitamina pro cabelo. E eu amo. Já tem três vezes que eu estou usando. Que é o Lapse Hair. Eu acho que eu já falei pra vocês nos stories. Eu mostro direto lá. Quando eu comecei a usar, eu falei, gente, eu vou usar. Aí eu vou mostrando pra vocês. E eu achei que meu cabelo tá muito mais forte. Eu acho que é por conta do silício inteligente. Que é esse o diferencial dele. Ele tem silício inteligente. Eu tô vendo os resultados mesmo. Meu cabelo já tá, ó. Olha como ele tá muito grande. Ele tá muito grande mesmo. E também eu vejo que ele tá muito mais hidratado. Mais forte. Então como ele tá forte, eu tô vendo o resultado. E eu tomo uma cápsula à noite e uma de manhã. Então eu tipo, vou tomar uma manhã de manhã. E tomo uma noite também. Ele promete crescer até três vezes mais, se eu não me engano. Porque aqui não tem nada escrito. Mas eu pesquisei e eu gosto de pesquisar essas coisas pro cabelo. Eu acho que a pessoa é louca no cabelo. Então eu adoro. Eu adoro receitinha caseira também. De repente amanhã eu até faço uma receitinha com vocês. Pra eu mostrar. Porque eu viro e mexe ou pego uma receitinha. E tem vários vídeos aqui no canal mostrando a receitinha pra vocês. E agora eu vou tomar o meu lance antes de dormir. Eu adoro. Tchau, iam. Beijo. Tchau. Bom dia. Acordei já. E agora a primeira coisa que eu vou fazer é comer. O que eu como de manhã? Eu gosto de tomar dois copos de água. Assim, cheios. Por quê? Porque eu acho que isso ajuda muito. Não só na saúde, mas na saúde do cabelo. E geralmente eu como uma fruta de manhã. Eu não sou muito de café da manhã. Eu não gosto. Eu sou raramente de tomar. Quando eu quero comer alguma coisa, eu como uma crepioca. Depende da vontade do dia. Hoje eu não tô com muita fome. Então eu vou beber os dois copos de água. Eu vou comer uma banana. E depois eu vou tomar meu lance também. Que é o horário de tomar agora também. Então eu deixo de tomar os copinhos de água. Pera aí. E agora vamos comer a banana. Agora eu terminei a banana. Acabou a banana. Eu tenho que catar essa baleira. Tenho que catar. Jogando. E sempre depois do café, quando eu como, eu já tomo meu lance ré. Eu falei pra vocês ontem. Eu gosto de tomar ele de manhã e à noite. Eu uso duas cápsulas por dia. Meu cabelo tá crescendo muito. Eu vou mostrar pra vocês no chuveiro. Porque dá pra ver melhor o tamanho. Vamos tomar então. Vamos fazer. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar o chá verde. E eu gosto de fazer um chá pra aplicar no meu cabelo antes de tomar banho. Eu acho que fica lindo o meu cabelo. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço. E eu vou pegar agora. Assim, vou mostrar pra vocês. É melhor mostrar. Aí vocês vão entender. Eu vou pegar primeiro essa jarra de água. Vou encher de água. Vou ferver a água. E depois vou colocar o chá. E depois que ele ferveu assim, eu vou desligar a água. E vou colocar dois sachezinhos de chá verde. Pode ser a folha mesmo. Depois você coa. Coa? Não sei. E agora eu vou pegar o sachezinho. Vou deixar. Vou misturar um pouquinho. E tem que deixar esfriar. Vocês vão ver como eu vou fazer. E vamos descendo. Agora vamos passar todo esse líquido pra cá. Pra esfriar. Prontinho. Eu vou deixar esfriar. E vamos pro chuveiro. Um, dois, três e... Yeah! Vamos tomar banho. Vamos desviar de... A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o meu olho no meu cabelo. Isso aqui é porque eu tava trazendo balde no chá verde. E eu molhei inteirinho. É as coisas que acontecem na minha vida. E a primeira coisa que eu vou fazer agora é jogar esse balde na minha cabeça. E eu deixo agir por um tempo. Aí eu sempre massageio. Eu não sou de ficar no mesmo shampoo também. Eu sempre vario de shampoo. Porque meu cabelo acostuma muito com shampoo. Então eu tenho que variar de shampoo pra shampoo. E aqui está o lão, né? Ó, eu deixei esfriar. E aí a primeira coisa que eu vou fazer agora. Esse aqui é esse balde na minha cabeça. O shampoo que eu tô usando agora, nesse momento, nesses dias, é esse daqui que eu tô gostando. Esse daqui que acabou o shampoo, né? Esse daqui é da Boticário. Fica lindo o cabelo. Fica super, tipo... Sabe quanto cabelo fica levinho? É básico. Eu vou mostrar só um pouco pra vocês. E depois a gente vai pro outro passo da rotina. Agora que saí do banho, coloquei uma roupinha. Deixei meu cabelo um pouco secar. Não vou secar agora meu cabelo. Não vou. Não gosto de secar direto. Ah, não sei se eu tiver com muita pressa. Aí eu seco direto meu cabelo. Mas geralmente eu espero um pouco. Agora eu vou falar uma coisa que eu pensei muito errada. Mas é verdade o que hoje em dia eu não faço. Eu não dou nó. Tipo, eu não pego. Enrolo meu cabelo. Eu não faço mais isso daqui pra tirar água. Eu vou tirar água. Quando eu vou tirar, eu faço assim, ó. Eu faço assim, ó. Tá vendo? Esse movimento é o movimento correto. E tira todo o excesso da água. E uma coisa muito importante. Tem muitas pessoas que dão uma ignorada nisso. É você passar protetor térmico. Eu sempre passo protetor térmico. Independente, assim, se eu vou deixar secar natural. Ou se eu vou secar com o secador. Geralmente eu passo protetor térmico. Vou vim com esse protetor térmico aqui da Truss. Eu já usei da Kerastase, que é maravilhoso. Esse daqui da Truss é muito bom também. São os meus favoritos, pra eu falar a verdade. Aplico assim. E eu vou deixar secar um pouco natural. Pra depois eu venho secar com o secador. Aí eu venho, quando ele estiver mais sequinho um pouco, com o secador. Ó, meu cabelo já tá um pouquinho mais seco. Tá vendo que ele tá secando? E é nesse momento que eu começo a secar meu cabelo. Aí eu vou secar. Não vou vim com escova só quando ele estiver mais sequinho um pouco. E é mais ou menos nesse momento que eu começo a vim com escova. E eu vou pentear sutilmente, com bastante cuidado. O que mais acontece com o cabelo, é ele quebrar nesse momento. Porque o cabelo tá molhado. Agora eu já venho, tipo assim, ó. Vindo nesses lugarzinhos mais propícios. Parece que ele quer o cabelo, porque meu cabelo tá em transição. Olha aqui, ó. Prontinho, o cabelo está seco. Olha como está o cabelo. Sequinho. Olha o tamanho. Calma, que nem tá conseguindo mostrar a câmera. Olha o tamanho do cabelo. Ele tá super brilhoso. Tá na hora até de dar uma paradinha nas pontinhas. E hoje à noite também, eu passo um olhinho no cabelo. Esse daqui é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Eu amo esse olhinho. Eu aplico assim, bem nas pontinhas do cabelo. Mais para as pontas. E quando eu vou dormir, hoje, por exemplo, que eu vou dormir, eu sempre passo ou esse ou outro olhinho também. Tipo, o cabelo já tá pronto. Eu vou usar ele lisinho hoje. Mas se eu quisesse fazer babyliss, eu gosto de usar esse outro protetor térmico, que é próprio pra babyliss. Esse daqui é da Cadivel, é muito bom também. E ele não deixa duro o cabelo. Então, isso que é melhor ainda. E foi basicamente essa a minha rotina com cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gostam de vídeo como esse. Não deixe de avaliar pra mim. Não se inscreve no canal. É isso, amiga. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.